o pessoal não vamos esquecer de acionar o sino lá combatentes do canote da guerra eu fiz ontem um vídeo aqui no canal né hoje vocês não vão me pegar não porque eu dei uma desviada aí no relógio não vai ficar com cara de clube do mickey tá já vou avisando aqui acontece fiz um vídeo ontem aí sobre o projeto da boing né de tentar vender os super hornet para a marinha da índia usando os que jump que eles têm aí no no vikramaditya só que o que acontece pessoal me fala quando eu fiz o levantamento no segundo vídeo pessoal falar comandante o senhor esqueceu a marinha da austrália ela tem dois porta-aviões eu vou falar alguma coisa dessa história da austrália e depois vocês julguem por si mesmo acompanhe conosco a gente essa é a página oficial da força aérea australiana tá eu vou falar para ninguém reclamar eles têm um inventário e adquiriram né 71 f18 hornet das versões a e b ou hornet não é o super hornet não tá continuando também tem 11 ea18g growler de guerra eletrônica e também tem 24 fa18f super hornet bom que acontece os f18 hornet não super hornet né eles vão ser substituídos pelos f35 que vocês estão vendo aí na foto a austrália comprou 72 f35 para serem entregues aí até 2023 mas com previsão de comprar até 100 pode equipar quatro esquadrões os f18 estão sendo foram vendidos 25 para o canadá dos quais três já foram entregues então nessa batelada o que que a gente que a gente tira a austrália vai deixar os f18 de lado vai operar só o super hornet e os f35 alfa não é o f35 bravo tá é o f35 alfa de decolagem convencional ou seja ela já tem as duas aeronaves que teoricamente poderiam operar é num convô do tipo ski jump né ou seja boing dificilmente conseguiria vender para eles mais aeronaves que ela pode vender um projeto de operação mas vamos falar um pouquinho dos porta aviões na verdade porta helicópteros australianos a classe camberra acompanhe também conosco tá bom esse aí eu e james camberra né navio que dá nome a classe formado por ela e ser a sua irmã mais novo e james adelaide tô falando tá gente que britânico eles dão nomes femininos aos navios navio é ela para eles não vou usar essa terminologia hoje aí vocês podem notar ele desloca 27 mil toneladas né guarda muita semelhança com o juan carlos espanhol é quase a mesma classe mas muda de alguma coisa na superestrutura e no arranjo interno por causa do compromisso do navio vocês podem notar que ele tem o ski jump aqui na proa a semelhança do juan carlos agora vamos conversar sobre isso o gente embora eles tenham os que jump não é uma coisa intencional porque esse essa rampa já tinha sido projetado lá na classe do juan carlos para tirar ela ia ter que reprojetar o navio ia ficar muito mais caro os australianos desistiram disso talvez eles tenham pensado e no futuro operar o f-35b é uma possibilidade né já tem o f-35a só que o f-35b o maronave é a concepção dela foi uma coisa muito difícil não basta colocar lá você vai ter que redimensionar tá o tratamento de calor aí para o deck para os poços a bordo aí então eles consideram muita coisa com relação a operar o f-35 tá você teria que redimensionar aí a estrutura a distribuição interna por causa dos paióis uma série de coisas eles ainda estão batendo um pouco de cabeça para ver se isso vai compensar no futuro quanto a operação com o f-18 você ia colocar um aparelho de parada e já mexe completamente na estrutura do navio gente eu acho que você pensa a seguinte forma tudo é possível desviá-la por causa do mickey tudo é possível se você tiver dinheiro e disposição para gastar aí sim você vai faz agora será que compensa não sei sinceramente eu não sei vamos lembrar também que isso no caso de uma operação com aeronaves da marinha porque no momento quem tem f-35 na austrália e f-18 é a força aérea teria que repensar aí aí você começa a brigar por orçamentos é uma coisa muito complicada então eu acho assim o projeto australiano no momento no atual momento eles estão bem longe aí tá dessa intenção da boi mas o futuro a deus pertence vocês têm que olhar o seguinte uma coisa que eu falo sempre tá a intenção de uma força armada sem tensão da marinha for ter uma aviação de asa fixa que lógico dá muito mais poder muito mais flexibilidade à força eles vão pensar tá em todas as soluções possíveis para isso tudo depende do compromisso tá que as cabeças pensantes da força almejam para mesmo bom gente indicação de hoje é muito legal é uma pré-venda tá do porta aviões espanhol guan carlos em inglês tá então conta a história desse porta aviões que ele está é consolidando um novo modelo é de belonave no mundo inteiro se vem que o australiano já partiu para essa solução os turcos também então é um modelo bastante interessante vale a pena conhecer e como é pré-venda ele está mais barato que o preço de lançamento vocês pagam agora é uma espécie reserva leva algum tempo para chegar geralmente uns alguns 30 dias eu já comprei livro assim mas sai muito mais barato e sempre que vocês compram livros e outros itens aqui na amazon vocês estão ajudando o canal arte da guerra bom pessoal acho que deu pra dar uma esclarecida no caso australiano aí depois vocês escrevam pra cá gente vai trabalhando esse assunto aí na sequência vou deixar pra vocês um vídeo explicando o termo fake news tem gente que acha que eu errei o título hoje de manhã não é fake news comandante não foi intencional mesmo é fake news suas notícias militares falsas eu vou explicar pra vocês agora como é que é isso um vídeo da sequência que está saindo daqui você já podem ir pra aí aguardo vocês lá sempre com responsabilidade e compromisso e fé no brasil pessoal até mais e aí Música